Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo Pela Fama e olha só uma notícia urgente e exclusiva. Larissa Manoela quebra silêncio e expõe os pais. Ela expõe áudio dos pais no Fantástico sobre o relacionamento abusivo com os pais. A Larissa Manoela deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico que vai ao ar hoje sobre o fim da relação com os pais e como ela resolveu deixar tudo de lado que ela construiu em 18 anos. Ela resolveu abandonar tudo e focar agora num momento só ela porque tem muitos relatos aí onde os pais eram muitos abusivos com ela. Em um trecho mostrado ali na entrevista vai mostrar o momento em que a Larissa Manoela não tinha dinheiro nem para comprar um milho e sorvete na praia. Isso mesmo, um áudio mostrado lá na entrevista hoje, lembrando que vai ao ar ainda hoje mas já está aí circulando algumas coisas. Ela pede para o pai fazer uma transferência para a conta dela para ela pagar um milho, um sorvete e um mate na praia porque ela não tinha dinheiro, o dinheiro que ela ganhou, ela não sabia quanto ganhava porque era tudo com os pais, inclusive até para ela sair ela pedia dinheiro para os pais porque ela trabalhava mas não tinha como fazer ali, né, movimentação na sua conta bancária porque tudo era os pais dela. E ela está ganhando aí um apoio enorme do público, inclusive, né, vários e vários momentos mostra como os pais eram abusivos com ela e o público vem aí cada vez mais abraçando e apoiando a Larissa Manoela. Comente aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal para receber todas as novidades que tem aqui no canal Tudo Pela Fama. Lembrando que você vai ficar sabendo de tudo que rola no mundo dos famosos aqui no Tudo Pela Fama.